Ok, tudo bom, eu acho que eu sumi, e sim, eu realmente sumi, mas eu não sumi totalmente, mas eu não sei, eu não sei o que fazer, eu tô editando isso aqui agora, e eu não sei, eu não sei, quem quer saber o nome desse jogo é Aquaromon, ok, é Aquaromon o nome desse jogo, e eu não tô gravando muito vídeo, porque meio que no meu tal já não tem espaço mais pra nada, então eu não posso fazer vídeo, tipo, eu consigo até, só que é de um minuto, dois minutos às vezes, então, eu não consigo fazer nada, mais ou menos, então, eu só posso fazer vídeo quando é sábado, ou domingo, quanto faz, e talvez eu posto todos os dias, no sábado, e eu não sei, eu realmente não sei, porque foi muito tempo que eu não gravo vídeo, eu não sei como mais gravar vídeo, é engraçado, saber que você tá fazendo isso há um ano, e você não sabe como que você faz isso ainda, mas eu não sei, eu não sei, eu não sei o que eu tô falando baixo, mas eu quero falar baixo, e eu não sei, tipo, eu sumi por, acho que uns dois, três meses, vocês acham que eu nunca, parei, não parei, como é que eu parei, tipo, eu não sei, eu não tô postando muito vídeo, porque é, primeiro, preguiça, e segundo, eu, não, tipo, quando eu pude gravar, era preguiça, agora que eu não posso gravar mesmo, mas, é, agora, é, agora, eu só tô falando qualquer coisa, pra, pra, terminar o resto do vídeo, porque tem cinco minutos, então, eu, 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 eu não sei, eu tô editando isso aqui, e, eu não sei, acho que vai ser isso mesmo, eu vou deixar o jogo aí, E talvez amanhã faça vídeo. 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 E talvez amanhã faça vídeo.